Gente, tudo bem? Tá de manhã e hoje eu vou gravar minha rotina, tipo, só um pouco da minha rotina que eu não sei se eu vou fazer parte de dois, mas eu acho que eu vou fazer porque primeiro eu tô aqui fora brincando e agora meu hobby é, na verdade, meu hobby é sempre que eu gravo vídeo quando eu tô, tipo, sozinha porque é bem mais aliviado, então eu prefiro assim, tipo, não me julguem, porque eu gosto de ficar sozinha, tá bom? Pra isso, vamos lá, começar nossa rotina, né? E, gente, amanhã é dia de aula, eu tenho que acordar bem, na verdade, eu estudo de tarde, então não preciso acordar cedo mas, tipo, amanhã eu vou fazer um vídeo, tipo, falando do, 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 tipo, 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 minha vida tipo, como é minha vida, gente? Eu já ia quase caindo aqui agora Gente, o chão tá muito molhado, por isso que eu quase ia caindo Gente, ontem, ontem de manhã eu fui pra praia Então, por isso que meu rosto é vermelho, porque quando eu gravava, meu rosto não era assim, vermelho É porque não passou o protetor, tipo, por aqui Então, ficou assim, né? Só essa parte aqui, porque aqui passou, aqui, aqui Essas partes, só que as outras que tá vermelha, não passou, não Mas bora começar o vídeo direito Que é mostrando como eu brinco E como eu desenho Bora lá Pegar a caneta aqui E, que ainda não viu meus shorts, vai lá ver Porque Eu já ganhei muitas visualizações e tô com 3 inscritos Então, inscreve aí no meu canal pra me ajudar E se vocês se inscreveram no meu canal Vocês comentem nos comentários Como é vocês, tipo, como é seu corpo Como vocês é, porque eu vou desenhar vocês Então, bora lá Vou apoiar aqui o celular, né, gente Vou começar a desenhar E quando for no final É... Eu... Vou... Tipo, eu vou... É... No final, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, bora lá Começar fazendo aqui Gente, tá ficando muito fofo Tipo, se vocês veem agora Eu acho que vocês vão chorar de tão fofinho que tá Eu sei fazer, tipo, boneco shibu, boneco anime, boneco... Tipo, aqueles livros de anime, né Eu já tive do Naruto e de outros Na verdade, eu nunca tive nenhum Porque eu não vou usar Eu não leio tanto Tipo, só os que Julia tem Os livros E quem não sabe quem é Julia Onde eu vou apresentar pra vocês Porque... Mãe É a minha tia E ela ama anime Eu não assisto tanto anime, não Só que eu assisto só... Tipo, eu assisto Dragon Ball Eu assisto... Eu assisto... Eu assisto... Eu assisto também Ai, gente, eu não lembro não Mas depois eu falo Eu não lembro Mas tá ficando muito bonitinha E é de um anime Que minha tia assiste Mas eu não gosto Esse anime não é tão bom Eu não gosto Eu só gosto da bonequinha Porque a bonequinha é bonitinha E eu vou dar uma dica Eu tenho cabelo rosa E ela tem umas coisinhas aqui Mas quem sabe Já vai saber de quem é Eu não assisto mais Eu conheço a boneca Ela é uma criança Então eu vou dar uma dica E ela vai a uma escola Com a sua amiga Gente, eu tô quase terminando E, gente, ela tá usando a roupinha de casa dela agora Porque ela ainda não foi pessoal Tem gente que eu não lembro a roupa dela Quando eu fui na escola Eu só vou mostrar em... Três, dois, um... E... Já dá o like aí E já A Ania, gente É a Ania Pelo menos isso Agora vamos ver Gente No meu próximo vídeo Eu vou estar apresentando Qual a minha rotina Da tarde Tipo, como eu fico na tarde Tipo, na tarde eu li pro meu pai Mas não vai dar Porque eu vou ter que parar Aí eu vou fazer a parte três Né, gente Mas eu vou comer Entendeu? Entendeu, gente? Eu vou comer Aí eu não posso estar gravando Pra vocês comerem Ou pode ser só depois É, gente Quando eu terminar de tomar banho Eu vou Me vestir E comer Aí eu vou estar gravando Pra vocês Parte dois E eu comendo, né Porque eu vou ter que parar Pra tomar banho Eu não posso gravar E eu tomar banho Se eu tivesse roupa de banho Eu podia ir Mas não pode Eu não posso Eu não tenho roupa de banho Então, bora lá Gente, eu tô andando de lado pro outro Não sei porquê Porque eu não acho que... Sei lá Mas, gente Eu vou mostrar minhas pinturas Que eu fiz Primeiro eu fiz essa flor Azul Azul É bem bonita Que eu fiz com, tipo, o dedo Porque não tinha pincel E as marcas na parede Pra brincar Porque a gente Amou, tipo, fazer assim, ó A gente ama fazer isso E hoje foi a minha prima E minha irmã Que são pequenas E agora eu vou mostrar Eu andando de patinete Que tá... Ai, gente Tá que salva Dez anos Se passa Esse patinete Não sai Agora saiu Agora foi Patinete rosa Que fica caindo Ai, ai, gente Ai, eu vou cair Eu falo Mas ninguém acredita, né Acredito Ai Gente, é impossível Adorando esse patinete Esse patinete Que é mole Não façam isso em casa Sem seus pais Bora lá Gente, eu quero falar uma coisa Dia de estreia Gente, eu falei dia de estreia Por quê? Fazer um vídeo Tipo, sabe Ou domingo Ou segunda Às... 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 Nove da manhã E vai ser um vídeo Muito especial Falando sobre a minha vida Tipo, como eu sou Qual é o meu nome Também Quantos anos eu tenho Tenho Qual é a minha comida Favorita Qual Lugar favorito Tipo, gente Eu amo a praia Gente Se eu ir pra praia Eu quero morar lá Todo dia Não quero sair da praia Quando eu vou pra lá Tchau Tchau, gente Daqui a pouco Eu vou tomar banho E vou ter que editar esse vídeo Tchau, gente Mas eu vou fazer parte 2 Tchau